Onde você anda Quanta falta você faz Seu glória a Deus, seu aleluia Faz tempo que eu não ouço mais Cadê o seu talento Que Deus te deu sem cobrar nada Me disseram que você Já parou na caminhada Eu sei que não é fácil Esperar por quem não vem Quando você precisava Não apareceu ninguém Que te desse uma palavra Pra sua vida edificar Mas Cristo hoje fala contigo E abre as portas Pra você voltar Volta pra casa Seu lugar ainda está vazio Pronto pra te receber Saia dessa vida miserável Já chega de sofrer Os irmãos lá da congregação Ainda oram por você Volta pra casa Hoje é o dia da sua vitória Você tem que acreditar Ali pra Deus e não ali pros homens É tempo de perdoar Jesus está de braços abertos Pronto pra te abraçar Como eu tenho saudade De ouvir você louvar De ouvir você louvar a Deus Quando Jesus te usava Quanta gente se converteu Lembrar o teu ministério Era de fogo e de unção Deus sempre foi contigo Por conhecer teu coração Lembro quando você Começou a desanimar Caiu, não teve forças Deixou o mundo te abraçar Hoje já não importa A causa que te derrubou Cristo reescreve a tua história Pois Ele sempre te amou Volta pra casa Seu lugar ainda está vazio Pronto pra te receber Saia dessa vida miserável Já chega de sofrer Os irmãos lá da congregação Ainda oram por você Volta pra casa Hoje é o dia da sua vitória Você tem que acreditar Ali pra Deus e não ali pros homens É tempo de perdoar Jesus está de braços abertos Pronto pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te abraçar E pra te abraçar E aí E aí E aí